Vamos conversar com Juliana Rosa, o nosso assunto de hoje é o aumento nas projeções de inflação. Caramba, parece notícia velha de novo, Juliana, bom dia. Bom dia, Megale, que bom que você está de volta. Obrigado. É até difícil falar depois do seu comentário aí, é muito assertivo, né, em relação a tantas dores e revoltas que a gente vem acumulando, né, nesses últimos tempos. Bom te encontrar aqui, bom dia pra Sheila, bom dia pra Carlinhos, bom dia pra você ouvinte. Pois é, essa questão inflacionária parece assunto velho, porque a gente falava que esse ano a gente teria algum alívio, mas as projeções de inflação começaram já o ano de 2022 aumentando. A gente tem, nesse momento, com a divulgação do Banco Central agora de manhã, das projeções colhidas no mercado financeiro, uma previsão de IPCA de 5,5%, claro que é bem menor do que a gente teve de inflação no ano passado, que foi em torno de 10%, mas a gente tinha uma expectativa de que a inflação cairia pra 5%, né, e aí toda semana agora, nesse começo de ano, a gente fala, olha, subiu um pouquinho, subiu um pouquinho, e estão caminhando pros 6%, vários bancos, consultorias já estão prevendo a inflação já ao redor dos 6%. Isso por quê? Porque a gente teve um começo de ano com problemas climáticos, novamente, que não se esperava, a gente ainda tem uma expectativa de um ano melhor do ponto de vista climático, a gente teve uma seca histórica no passado, tivemos aquelas geadas fortes ali no meio do ano, a gente ainda tem uma expectativa de um ano mais positivo do ponto de vista climático, mas o começo de ano acabou sendo muito negativo, então teve a seca afetando ali o sul do país, teve quebra de safra, aumento de preços, soja, arroz, feijão, tivemos chuvas fortes, então a gente começou o ano já com uma série de pressões inflacionárias, frutas, legumes subiram muito, e a gente ainda tem essa questão do petróleo, que eu queria pontuar pra vocês, que a gente terminou a semana com o petróleo a 95 dólares, e estava olhando agora de manhã, está com uma pressão de alta novamente, porque tem esse risco iminente de invasão da Ucrânia pela Rússia, então o petróleo que no ano passado subiu 50% e foi um dos maiores vilões combustível na nossa inflação, a gente tem já nesse começo de ano um aumento de petróleo de quase 20%, podendo superar os 100 dólares, o barril de petróleo, então a gente tem aí o Congresso Nacional, amanhã deve protocolar as duas PECs, as propostas de emenda à Constituição, pra zerar impostos de combustíveis, mas o tiro pode sair pela culatra se não for feito o negócio ali bastante focalizado em baixa renda, porque a gente pode ter uma disparada de dólar com a preocupação de mau uso do dinheiro público e no final das contas a gente acabar pagando mais caro pelo preço do combustível, que é composto por petróleo e dólar, então a gente vai seguir acompanhando essas discussões envolvendo combustíveis e se vai ter realmente invasão ali da Ucrânia, porque a Rússia é grande produtor de petróleo, a gente pode ter aumento de petróleo mais forte ainda nos próximos dias, vamos acompanhar. Muito bem. A música subiu, mas a culpa é toda minha, viu? Ju, você falou pouquinho, mas eu falei demais e agora nosso Fosquinha tá todo atrasado. Um beijão pra você, a gente compensa amanhã. Boa semana. Por um bom motivo. Beijão. Tchau.